Quinta-feira ensolarada em Três Lagoas, pois é gente, depois aí de muita chuva por aqui, hoje o dia é de céu aberto, de manhã estava com algumas nuvens no início da manhã, porque ainda tem possibilidades de chuva e a temperatura pode chegar então hoje a 32 graus no período da tarde. Vamos ver agora como será que está o tempo aqui em Três Lagoas neste exato momento. Vamos dar um pulinho lá fora, olha aí, céu aberto, gente, olha, dá até uma alegria, né? Porque a gente ultimamente só tem visto nuvens, chuva, o céu, o tempo fechado, né? E nesta quinta-feira, céu aberto em Três Lagoas, uma temperatura até agradável, né? Por estar um solzão aqui maravilhoso, mas não se engane, tem previsão de chuva, viu gente? E não só em Três Lagoas, mas nas principais cidades da Costa Leste, o tempo ficará assim. A maior parte do dia ensolarado e também terá pancadas de chuvas isoladas a qualquer momento. Vamos dar então uma olhadinha nas temperaturas para amanhã, sexta-feira. Olha só, como vocês podem ver, a maior parte do tempo em Três Lagoas, Brasilândia, água clara, sol com muitas nuvens, né? Mínima de 22 graus, Três Lagoas a máxima é 32, Brasilândia também e água clara um pouco mais quente, 33 graus. Agora em Aparecida do Tabuado, vamos ver como que fica o tempo por lá amanhã, sexta-feira. Olha aí, também céu com muitas nuvens, né? Sol na maior parte do dia, 22 graus de mínima em Paranaíba e Aparecida do Tabuado. E aí de máxima em Aparecida 31, Paranaíba 34 graus, Inocência então 32 graus. Pois é, gente, meio período aí, né? Sem chuva, mas a qualquer momento pancadas de chuvas isoladas em toda a região da Costa Leste.